Domingo, a sua revista em movimento. Singapura, no sudeste da Ásia, um paraíso econômico onde o dinheiro pode realizar a maior parte dos sonhos da população. Como é a vida num lugar assim? Pantanal, magia, beleza, mistério. Numa série especial, Domingo mostra as primeiras cenas da nova novela da manchete. Hiperinflação, pacote econômico. Miriam Leitão analisa as novas medidas do governo e responde, o que é mais seguro para o seu dinheiro? Com Marcos da Correia, os primeiros dias do presidente Collor. E ainda, São Francisco, terceira parte. Ana das Carrancas foi a primeira carranqueira a trabalhar em barro. Hoje, esse símbolo do médio São Francisco deixou a proa dos barcos para entrar nas casas. Eu consigo a conhecer na próxima reportagem da série sobre o velho Chico. Programa de Domingo, oito e meia da noite. José Roberto Wright, que tal apitar os jogos da Copa? Olha, vai ser muito emocionante. E quem apita uma Copa, já está garantido para a próxima? Não, não tem garantia nenhuma. E qual é a solução? Comprar um TV Mitsubishi. Você tem a visão de jogo que nenhum juiz tem e garantia até a Copa de 94. Só a Mitsubishi podia fazer uma promoção como essa. Agora, todo o TV Mitsubishi vem com garantia total até a Copa de 94. Não perca esta jogada. Salsicha perdigão, feita com carnes selecionadas da própria perdigão. Então, manda. Nesta quinta, Reginaldo Faria e Stéphane Ercesien, numa aventura do outro mundo. Quem tem medo de lobisomem? Festival Reginaldo Faria. Nesta quinta, depois de Manchete Especial. Motivo para você ir voando para o Transamérica Ilhéus. Agora, casal que fizer reserva para uma ou meia semana, ganha preço especial e uma passagem aérea inteiramente grátis. Ligue para a Esténa Barros Turismo. 280-0222. Leves 505 apresenta Engenheiros do Havaí. Somente 17 e 18 de março no IMB. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto o raio que a noite traga. Alí, ó. Alí, ó. Ingressos à venda nos revendedores exclusivos Leves, Lojas Maclér e IMB. A Santa Casa atende mais de um milhão de pessoas sem ajuda de ninguém. Se todas as empresas que aparecem de graça neste filme quisessem, ela podia fazer muito mais. Patrocine a vida. Coloque sua marca na Santa Casa de São Paulo. Prepare-se para sentir fortes emoções. Estéreo Music Center CCE 9900. Estéreo System CCE. Entrada para compact disc e karaokê 13900. Gostou? Buri. Onde o importante é você. Além da Vida. Psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco. Um espetáculo diferente que pode responder as suas dúvidas. Você não deve perder. Teatro TBC. Informações. Telefone 364408. Sonhadores de Espanha. O disco emocionado que uniu Julio Iglesias e Plácido Domingo. Sonhadores de Espanha. Sonhadores de Espanha. Um disco imortal de Plácido Domingo. Em discos, fitas e compact disc CBS. Eles não têm medo dos perigos da mata. Nem das armadilhas da cidade grande. Enfrentam traição a bala. E defendem como o bicho sua cria. Dia 27. Você vai conhecer as feras mais temidas do Pantanal. A cria. Mas dizem av hoof. Você vai conhecer as feras mais temidas. Mas dizem avia cada cidade, são fechas mais temidas do Ximeras. Na Americanidade do Spider- ahh. Para os golrelas da rollingal. Você vai conhecer as feras mais temidas do Ximeras e normalice. Na�, pois a caminhar pelo Ximeras e XV Terço do Pantanal. E até ummitimu. A flash impact indivode. Pantanal, a força da natureza pulsando o coração do homem Estreia dia 27